Olá, meu nome é Eline Prando, eu sou na Cozinha Fritz e Frida Amor em Grãos. O ingrediente de hoje é o milho, que é rico em vitaminas e livre de glúten. Nessa receita nós vamos preparar um purê de milho verde cheio de cor e sabor. Confira a receita! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto